Tudo bem aí? Vamos começar mais um vídeo para esse canal, porque nós teremos tutorial pela frente. Espera aí, eu estou numa zona aqui, meio que afastada, meio que, ó, ó, meio que zona rural. Sabe, as casas aqui parecem tipo um sítio terrenão. Então, devem trazer uma amiga aqui, né, foi fazer um taxiguel para ela. Ai, que bacana. E aí, galera, você não sabe o que está no porta-mala. Eu vou mostrar para vocês o que eu tenho no porta-mala que eu vou fazer lá em casa, tá? Eu preciso, gente, ai, ai, devagarzinho aqui, porque vocês, ai, ui, os buracão, eu preciso comprar o suporte, gente, para botar aqui no carro. Um calor, galera, que Deus manda. Glória a Deus, né, por isso. Blusinha de bazar de três ou dois reais. Essa não serviu muito bem, não. Eu vou doar depois. Não é, é porque eu estou gordinha, né? Será que tem um buracão aqui? Pera aí. Ufa. Ih. Eu vou doar essa daqui porque ela está apertada. Tem que ser alguém meio magrinha. Foram duas desse estilo. A outra é GG. Essa daqui acho que é M. Não ficou bom, não. Gente, eu tenho que assumir os GG e pronto, tá? Não precisa ser plus. Ai, não, mas tem que ser GG para mim. Para ter conforto. Agora eu vou virar e vou mostrar para vocês. Aí chega em casa, eu vou abrir o porta-mala. Vou chamar o Vini para tecer as coisas. Eu vou te mostrar o que é que eu ganhei. Vou pegar aqui o asfalto. Ufa. Estava longe, hein? Uma cidade grande. Ai, gente. Que delícia. Eu gosto dessas coisas, desses lugares, sabe? Daqui a pouco eu volto. Eu ia abrir o porta-mala para vocês. Para te mostrar. Menina, que pesado. Esses são blocos estruturais. Mas esqueci o nome. Tem dois simples aqui e quatro desses aqui. Para quê? Menina. Vou só passar um paninho para tirar a poeira. Não vou pintar nem nada. Para fazer um banco. Só que é o seguinte. Que dor no coração, galera. Está aqui, ó. O pranchão. Que agora eu não estou lembrando. Por que razão? Ele foi picotado. Os outros pedaços ali. Ai, menina. Olha. Você já viu? Já enviei esse. Está vendo? Tirei o preto. Eu amei. O legal é o seu chá. Não tenha dúvida que eu vou colocar aqui também. Mas eu não achei mais dessa estampa. E também estou pensando em pintar de branco em volta daquele quadro preto ali. Eu acho que o branco é mais bonito. Olha. São repetidos, mas não importa. Eu não sou muito fã de preto. Eu tenho essas cadeiras aí, mas é porque tem para hoje, né? Não tenho bem. Nem vou comprar. No momento. Eu não sei por que pedir para o rapaz cortar em dois pedaços. Definitivamente não lembro. Chateada, viu, cara? Porque se eu estivesse inteira, ia dar um belo de um banco. Vai ficar um banco pequeno. Eu vou ver o que eu faço e mostro para vocês. Provavelmente eu vou deixar um... Porque eu quero fazer o banco aqui. Para deixar aqui. E os sapatos que chegam da rua. O chinelo que a gente vê, né? Clicar embaixo. Ai, minha crobrinha está saindo ali, galera. Porque ela nem cabe aí, né? Depois arruma, tá? E eu vou arrumando aqui e vou mostrar para vocês. Ó, pela primeira vez na vida aqui, ó. Vindo estar fazendo. Pera, deixa eu mostrar aqui. Aquela mancha preta é do pote, tá, galera? Macarrãozinha carbonara aqui. O bacon já está aqui, ó. Já está reservado. Isso aqui é queijo que ele ralou. Tirei as gemas e a líquido do bacon, o gudulho que sobrou. Agora ele vai colocar ali, ó. Gema cru. Colocou duas gemas só. Ralou com parmesão. Parmesão mesmo, de impeça, que a gente trouxe de Minas. Do dia que eu fui lá. Chega de água. Ele vai finalizar aqui o prato. Nossa, com cara boa, hein? Peraí. Agora vai empratar. Coisa desse negócio, né, galera? Empratar. Olha lá. Tá bonito. Só pra quem? Navar a louça? Pra mim. Ser mãe é isso aí, galera. Padecer no paraíso. Bom, agora é isso aí, ó. Fez muito. Tá bom, galera? Galera, tá uma luta aqui. Eu tô rindo pra não chorar. Então, a gente ganha esses blocos estruturais. Vocês viram algum vídeo aí? E aí, Vinho tá tendo uma ideia aqui pra devolver a minha mesa. Pra poder... Eu costurar. Né? Colocar minha máquina de costura. Vamos ver se vai dar certo, porque... Tá difícil furar aqui. E eu vou dar um spray aqui, de verniz. Pra ver se ameniza o cheiro dessa madeira. Porque essa madeira fede... Carniça, galera. Daí... Sobrou dois aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou tentar sortar uma bagunça aqui, mas... Estamos sempre em... Em obra aqui, né, gente? Ai... Eu vou ter que trocar... É... Esse bloco aqui. Mas calma aí, amiga. Em breve. Então, vai ficar assim por enquanto. Porque tem que ficar dois iguais. Por quê, galera? Porque... Eram quatro. Então, ficou três e um daquele... Lá, pra dar altura. Esse daqui é mais... É mais estreito que aqueles ali. Então, eu vou ter que arrumar um daquele ali. Um estrutural, né? Aí, ó... Cantinho do Vini. Ele tá trabalhando. Tô aqui interrompendo. E ali, ó... A gente parafusou na parede. Tá certo? Ficou muito bom, né, mãe? Muito chique. Aí, aquele filme fica lá aparecendo. Mas, quando eu coloco a cadeira lá pro fundo, ele tá trabalhando, não dá pra ver. Tá bom? Ali é a lista de tarefa deles. Dele. De horário. Hashtag. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha pra nós. Ah, já temos blackout aqui, ó. No quarto do Vini. Aqueles caninho lá que eu falei pra vocês que eu ia aproveitar. Que eu não ia perder algum vídeo. Eu disse que eu não ia perder, né? Aqui, tu tem dinheiro de ser. Aproveita, né, Vinícius? Com certeza, meu amor. Então, vai. Até daqui a pouco, hein, galera. Valeu. Então, quando eu pegar o outro bloco e colocar lá, eu mostro pra vocês. Mas não tem dia, data, hora. Mês. Talvez seja esse ano ainda. É, gente. Tá assim. Tô assim, ó. Hashtag pais, gurias. E guris. Um calor que Deus manda, que santo Deus. Aí, eu fizemos esse projeto. Este bloco ia ser. Ia ser assim. Os quatro estruturais eu ia usar lá pra fazer o banquinho. Como a minha madeira tá pequena, porque até agora eu não consigo lembrar. Por que que eu mandei picotar? Eu tava tentando lembrar. Eu acho que é porque tinha uma parte que tava estragada. Ele tirou as pontas. Ah, não me lembro, cara. Ele me deu esse pranchão. O nome dessa madeira, a gente usa lá em Minas, fala pranchão. E é caro, hein, galera. Caro. Então, o banco ia ficar pequeno. Por que quatro blocos estruturais? Aí, eu queria minha mesa de volta. A qual eu coloquei minha máquina de costura de volta. Ah, eu nem sei se vai dar pra mostrar nesse vídeo, mas aí eu mostro um outro dia. Eu tô com os projetos aí de fazer os tours, né? Por meio ambiente. Mas ainda tô em andamento com o projeto do meu closet. Não sei se esse vídeo vai tá pronto ou não. Se ele vai tá pronto, se ele vai entrar depois desse aqui ou não. Mas eu sei lá. Não importa, né, galera? Nós estamos por aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê um joinha pra gente. Se inscreve no canal. Faz um tour aí. Segue a gente lá no outro canal também, que é o Braz, seu pote de compras. Tá bom? E o que mais? Ah, galera. O Vini deu uma parada com o canal dele. Ele não é muito engajado com isso. Ele tá focado no trabalho dele, né? E cada um faz o que gosta. Esse é o lema da vida. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Tô esquecendo. Só mais um pouquinho. Eu tô fazendo os vídeos aqui. Então, por exemplo, eu comecei o... Vamos dar um exemplo, tá? O closet num dia. Aí passou três dias. Eu continuei. Passou quatro dias. Não é exemplo, tá? Ah, meus amores. Fui lá buscar o varão. Depois passou um dia. Parafusou. É mais ou menos isso, entendeu? Então, se tiver alguma coisa meio... Perdida aí... Fica em paz. Não é tudo certo. Já deu. Na verdade, não deu tudo certo. Já deu pra lá de certo, amiga. Já tô aqui pro de casunhas. Cortei tudo. E eu falei em algum vídeo aí, aleatório aí, que eu vou fazer... Ai, gente, como chama? Espadei? Espadei. É espadei. É. Vou tirar um dia pra me cuidar aí, que eu vou pintar o cabelo, hidratar o cabelo. Fazer a unha do pé, da mão. Sabe? Tô precisada. O amor é lindo, né, galera? Eu me amo e não posso mais viver sem mim. Então, eu tenho que me cuidar. Daqui a pouco eu volto. É esse o recado. Tá bom? Fui. Água e água 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 Obrigado.